Prepara a dose, prepara a dose Vocês comigo, ó Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação segurando a minha mão Sorriso vai olhar pra mim E depois que eu tocar seu coração Se existir ou não, vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E você no gelo do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso E o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gelo do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso E o resto eu corro atrás Nas teclas, meu parceiro, Duduzinho, na percurso Deixa sua reação segurando a minha mão Segurando a minha mão Pois vai olhar pra mim E depois que eu tocar seu coração Vai se tornar um sim Você Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gelo do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso E o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gelo do seu pai Só te peço isso Só te peço isso O resto eu corro atrás Essa é a minha, meu papai De frente ao espelho eu ensaiei Forma discreta de dizer Isso mesmo é primidez Não vou ser tão direto como eu sei Já imaginei sua reação E depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Vai Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gelo do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso O resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gelo do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso O resto eu corro atrás É só no paredão Deixa sua bateria pra mim Deixa sua bateria pra todos Bora ensinar Vou ensinar inglês pras novinhas na alfabet Vou ensinar inglês pras novinhas na alfabet Ensinar inglês pras novinhas na alfabet É opa, hein? Tchê-tchê-ca É opa, hein? É pras novinhas na alfabet É opa, hein? É tchê-ca pras novinhas na alfabet Se não aprendeu Se não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Se não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Se não aprendeu, me diz aí Olha lá, vem o tchucu Senta no peru Senta no peru Olha lá, vem o tchucu Olha lá, vem o tchucu Olha lá, vem o tchucu Eu disse, senta no peru Olha lá, vem o tchucu Senta no peru Bota a pressão, bota a pressão no paredão Vai! Bora, pedrinho, bora, negão Arrocha, papai Eu vou ensinar inglês pras novinhas na alfabet Vou ensinar inglês pras novinhas na alfabet Vou ensinar inglês pras novinhas na alfabet É opa, é tchê-ca É opa, é tchê-ca É opa, é tchê-ca pras novinhas na alfabet É pras novinhas na alfabet Se não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Se tu não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Se não aprendeu, vai lá, vem o tchucu Vai! Senta no peru Olha aqui, senta no peru É novinha, tchucu Senta no peru Olha aqui, senta no peru Bota a suípa aí Deixa essa matéria, deixa a guitarra Deixa a guitarra do jeito do... Vai! Vai! Eita novinha, tu tá rebolando, vai Eita novinha, está rebolando, vem a Duduzi Tá no pecado, desafio, tá lançar Pelas que vai em cima Essa menina E vai descendo no zóio contra a hino Essa menina Toda se exibindo Se as gotas, talzinho vai descendo contra a hino Vai contra a hino E vai contra a hino E vai contra a hino Digu, 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 digu Vai contra a hino Vai contra a hino Contra a hino Bota a swing do paredão Matheus, Matheus, Matheus Tudo chateu O novinha do popo grande Vai, gordinho Eita novinha Gordinho, cadeado Eita novinha, tu tá rebolando, vem Eita novinha, tu tá rebolando, vem a Duduzi Tá no pecado, desafio, tá lançar Pelas que vai em cima E vai embaixo 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 Essa menina Toda se exibindo E vai descendo no zóio contra a hino Essa menina Toda se exibindo Vai dentro do CD Vai dentro do CD João Vila Vai com a caixa Malha do terror, bora Jona E vai contra a hino Vai contra a hino E vai contra a hino Contra a hino Se tem swing, mostra aí Olha o hippie Pra que brigar? Pra que brigar? Pra que brigar? Pra beber, tomar cachaça Seu cachaça é seu daqui Pra que brigar? Pra que brigar? Pra que tanto esse desespero? Você sabe que na hora H E tudo volta pro lugar Limpa esse rosto Apaga a luz e vem deitar O melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Escolta a raiva na minha boca Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar A gente faz é morar a noite toda É triste, é transar Agora Thiago Moura Olha pra que brigar Se a gente não se larga mesmo Pra que tanto esse desespero? Você sabe que na hora H E tudo volta pro lugar Limpa esse rosto Coloca o choro Apaga a luz e vem deitar O melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Escolta a raiva na minha boca Você sabe que no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz é morar a noite toda Para lá com essa briga boba Mais amor e menos roupa Capricha, negão Capricha, pedi Capricha, escada de atipa Capricha, pedi 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 Que não pudei te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca Que não pudei Veja lá Se um dia você me chamar Pra começar com a lastima a morir Sem contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Vai, então só avisar Vou chamar vocês pra me ajudar nessa parte Toda vez que você me disser Oi, como eu peito, Tatiana Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Olha que é esse dia aí Daqui a pouco tem um rastapé do velho Toda vez que você me disser Eu, como eu peito, gritar, te amo Gritar, te amo Rasga, papá Rasga, papá Suingando, suingando, vai Segura o swing, vai Vamos tomar uma na chacra do papai Vamos tomar uma na chacra do papai Convidar as amigas Ela diz que também vai Convidar as amigas Ela diz que também vai Vai Vamos tomar uma na chacra do papai Vamos tomar uma na chacra do papai Vamos tomar uma na chacra do papai Convidar as amigas Toma a chacra do papai Convidar as amigas Ela diz que também vai Toma a chacra do papai A chacra do papai Convida as amigas, ela diz que também vai Convida as amigas baixinho aí, ó O paredão ligado é no som da campeoneta Paredão ligado, estourou esse daqui, viu? Desce, só, a chaca 17 Desce, só, a chaca 17 Paredão ligado é no som da campeoneta Vai dentro do CD, vai João Vitor, vai Jonas do paredão Desce, só, a chaca 17, viu? Vai! Que suíça, vai! Olha aqui, vamos tomar uma na chaca do papai Na chaca do papai Convida as amigas, ela diz que também vai Convida as amigas, aí Jonas, aí vai, viu? Aí vamos tomar uma na chaca do papai Foi convida as amigas, ela diz que também vai Convida as amigas, ela diz que também vai Toma, toma, chaca do papai Foi convida as amigas, ela diz que também vai Eu disse, Paredão ligado é no som da caminhoneta Paredão ligado é no som da caminhoneta Desce, só, a chaca 17 Que suígue que toca aí no Paredão, você? Vai! Pressa! O doidinho! A mais filhinha, a mais chocada do carirão Amor não é segredo entre a gente O meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou Olha, mas esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar na minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação Uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça Só mais um favor Ainda não me chame de meu negro E era assim que ela me chamava Apelido carioso é difícil Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê E era assim que ela me chamava Apelido carioso é difícil Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça Só mais um favor Ainda não me chame... Uma paradinha Ainda não me chame de bebê Era assim que ela me chamava É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Era assim que ela me chamava Apelido carioso é mais difícil de esquecer O nome da féria é Matheus do Parirá Estourou, Jalinho, estourou, pai Deixa a matéria que eu tô encerrando, viu, pai Vai, Duduzinho Olha onde eu vim parar Talvez meu coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu imaginar O lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando Vai, Duduzinho E é quando eu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai vir Vai O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender Outro jogo você joga Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Falouzão pra Aline Bianca Lá da terra dura Beijão, abraço, conversa nos teclados Vai na pisadinha Torou, vai E olha onde eu vim parar Talvez meu coração se apaixonou pela pessoa Como eu imaginar O lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando Mesmo sem saber E é quando eu desprezo que eu vou te esquecer Os anos no fogo e tu vai vir Eu acho que dá tempo mais não O amor, o véio agora Lá na terra isso você deve entender O jogo sem jogar Nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor Daqui a pouco eu arrasto a pé do véio, viu? O teu jogo sem jogar Nunca vou ganhar Que você não sabe o sentido de amar Mateus do Pariná Mateus do Pariná Chorou! Tudo bem Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é quando eu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai vir Ei, ei, ei O amor que eu sinto por você Lá na terra isso você deve entender O teu jogo sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Lá na terra isso você deve entender O teu jogo sem jogar Mas nunca vou ganhar Você não sabe o sentido de amar Bota a pressão no Paredão Bora pro véio da pisarinha Chega, chega, chega A mais pedida e a mais tocada de todos os tempos, é? Bora, meu Duduzinho Aqui estourou no ano 2017 Qual foi? Hã? Hoje vai ter Agora meu véi cuida Prepara o mé Bota pra adorar Porque na sexta festa em Ubermar Hoje vai ter Foi merecendo até o chão Prepara o mé Bota pra adorar Porque na sexta Já convidei a linha e a Rafael Vamos todo mundo Vamos curtir a festa Já convidei a linha e a Rafael Vamos todo mundo Vamos curtir a festa Bota pra adorar Bota pra adorar Eu sou advogado Caso os homens em maçã Bota pra adorar 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 Bota 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 adorar Não quebrou não, espinhaço Não quebrou não, espinhaço Não quebrou não, o véi tá novo Daqui a pouco tem a raça Pé, menino Não esqueça só, João, hein Toca mais um do mundo Eu quero muito ao povo pra dançar Olha a pisadinha, olha a pisadinha O Domingos está na área ideal, viu? Me perdi uma boicela, tá ali, ó Depois do jogo do Brasil, ó, vem cá, hein, cara Ela não larga, eu E eu não largo ela Ela não larga, eu E eu não largo ela Quando eu chego lá em casa Vou fazer a mão com ela E quando eu chego lá em casa Não perde uma mulher E na boca da minha mulher Só fala que não rola nada O nosso bicho é É malo do terror, viu? Não deu fé Foi da briga, eu encosto perto dela Eu chamo ela de vizinho e ela vem me abraçar É sempre assim Ela não larga E eu não larga E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela, menino Quer fazer amor, né? É só encostar perto do velhinho Que pega fogo Ela não larga, menino Ela não larga, eu E eu não largo ela Ela não larga, eu E eu não largo ela Quando eu chego lá em casa Oh, oh, oh Vindo pra lá, não passa isso, não se mata o reino Eu vou fazer a mão com ela Da boca da minha mulher Só falo que eu não rolo em nada, me fico do bode Quando eu chegar em casa Foi da briga que eu encosto perto dela Chamo ela de vizinha e ela vem Oh, 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 oh Ela não larga, meu E eu não largo ela Ela não larga, eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Oh, eu vou fazer a mão com ela E quando eu chego lá em casa Dodô Vai, roguete Aí vai Olha a pisadinha Olha a pisadinha Olha a pisadinha Eu quero ouvir mais uma toca aí, menino Vai, vai, vai Isso, menino Olha o veinho no meio do salão Com as gatinhas descendo até o chão Uma tragédia tá pra acontecer O espinhaço do rei começou a enoercer O veinho no meio do salão Com as gatinhas descendo até o chão Uma tragédia tá pra agora Você bota a mão dos pés Espinhaço do rei Espinhaço do rei Espinhaço do rei Aí, assim, ó Espinhaço do rei Parece que eu não rei com uma chibacada Espinhaço do rei Tudo o CD tá comigo, vai, menino Uh! Isso, menino, que eu tô no pau Uh! Nós estamos, sabe aonde? Tá na cidade de verdade, hein? Amizinho, Santa Rosa, lá Tá bom, na churrascaria Só, menino Nós estamos, marido ideal Aí, nós estamos, milagre Uh! Aí, eu não me enrola Com as gatinhas descendo até o chão Uma tragédia tá pra acontecer Espinhaço do rei O veinho no meio do salão Com as gatinhas descendo até o chão Uma gatinha Como é, menino? Que isso, menino Espinhaço do rei Eu sou desse jeito, ó Uh! Escava do jato E tô aí, menino Tô aí, ó Aca! Uh! Neném pedindo Uh! Eu tô ouvindo lá Mais um, mais um, mais um, mais um Mais um, mais um, mais um Vai! Uh! Essa é a música Tem que ser dessa Essa é a música Correta do Cachaça Eu tô de folga Eu tô de folga Mas eu tô Tô de regi Tô aí, dois Uh! Fala papai do trevo Uh! A tampa leva a data Mulha dança do piseiro E eu venho aí Com medo de batê-lo A tampa leva a data Mulha dança do piseiro E eu venho aí Com medo de batê-lo Uh! Vai Cachimba! Tô, menino E hoje eu tô Hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí Eu tô tirando folga Hoje eu tô Hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí Só tô virando o copo Vira aí, DTD Vira aí, Jonas Vira o copo, Jonas Vai! Uh! Olha a pisadinha Mas, Gaminin Uh! Uh! Vamos! Uh! 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 Vamos fazer! No meu! E hoje eu tô Hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí Só tô virando um copo Hoje eu tô de folga Jonas tá só uma boy, né Jonas? E hoje eu tô Hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí Eu tô virando um copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí A capa derrotada, a mulher dança no piseiro E eu venho aí, no meio de mantê-lo A capa derrotada, a mulher dança no piseiro E eu venho aí, no meio de mantê-lo E quem tá no copo, se veja bem relado Eu não quero saber de nada Eu não te respondi, quem tá no copo, se veja bem relado Eu não quero saber de nada Eu quero ouvir, eu quero ouvir A capa derrotada, a mulher dança no piseiro E eu venho aí, no meio de mantê-lo Era o caminhão balançando, a queijada rola A gente só chama Era o caminhão balançando, o júris me chamando A gente só chama Tudo começou na vaquejada Eu derrubando o boi Ela na arquivo, a cabela, a cena menor Chama a minha atenção Não demorou, já ganhou meu coração Eu desvelando em meu cavalo, a razão Ela gritando, vai vaqueiro campeão Batei a senha, derrubei o boi no chão A gente foi comemorar no caminhão Era o caminhão balançando, a queijada rola E a gente só chama Era o caminhão balançando, o júris me chamando A gente só chama Era o caminhão balançando, a gente só chama Era o caminhão balançando, o júris me chamando A gente só chama E tudo começou na vaquejada Eu derrubando o boi Ela na arquivo, a cabela, a cena menor Chama a minha atenção Não demorou, já ganhou meu coração Eu desvelando em meu cavalo, a razão Ela gritando, vai vaqueiro campeão Batei a senha, derrubei o boi no chão A gente foi comemorar no caminhão Tá gravando? Era o caminhão balançando, a queijada rola E a gente só chama Era o caminhão balançando, o júris me chamando A gente só chama Era o caminhão balançando, a queijada rola E a gente só chama Era o caminhão balançando, o júris me chamando E a gente só chama Chama menino, chama menino Olha eu nasci e me criei na mão do carro O meu DNA é do interior Aqui de repente eu saí e fui morar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Mas eu queria correr pra ela, não me apoiava Sai o relacionamento desabou Mandei escolher ela ou a vaquejada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Vai não, sempre vai não Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Pender a vaquejada depois de ver Olha eu nasci e me criei no lombo do carro O meu DNA é do interior Mas de repente eu saí e fui morar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Mas eu queria correr pra ela, não me apoiava Sai o relacionamento desabou Mandou escolher ela ou a vaquejada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Pender a vaquejada depois dela Hoje eu bebo apaixonado Grava aí, Dudu, Sandê Hoje eu bebo apaixonado Pender a vaquejada depois dela Vai não Então vem a pulvera na bexiga Dessa vez a força que eu sou amada E foi caro ela, viu? Vai não Vai de CD Ou diferente não Estranho Quando a vaquejada eu ganho Tô diferente não, que estranho Toda vaquejada eu ganho Alçalim, menino Vai, Alçalim Alasca Tô diferente não, que estranho Toda vaquejada eu ganho Tô diferente não, que estranho Toda vaquejada eu ganho Tô diferente não, que estranho Toda vaquejada eu ganho Tô biga assim, baixinha assim, ó Ó, ó O meu cavalo é estranho O meu chapéu é estranho Todo final de semana ela deixa eu esparra E já vai Tô diferente não, que estranho Toda vaquejada eu ganho Tô diferente não, que estranho Toda vaquejada eu ganho Tô diferente não, que estranho Toda vaquejada eu ganho Tô diferente não, que estranho Toda vaquejada eu ganho Tô möchte, né, que estranho Tô tem que ir embora Fala, olha a pizzaria Estranho, toda vaquejada eu ganho Estranho, toda vaquejada eu ganho Estranho, toda vaquejada eu ganho Estranho, olha a pizzaria do CD Estranho Toda a vaquejada Essa daqui é pra vaquejada de Grajo Santo Eu sempre estou no meio A mulherada grita, chegou vaqueiro rei O meu cavalo amazado, sempre o deprimeiro Eu já perdi as contas dos toros que eu derrumbei Onde tem vaquejada, eu sempre estou no meio A mulherada grita, chegou vaqueiro rei O meu cavalo amazado, sempre o deprimeiro Eu já perdi as contas dos toros que eu derrumbei Rei, rei, eu sou vaqueiro rei Rei, rei, eu sou vaqueiro rei Onde tem vaquejada, eu sempre estou no meio A mulherada grita, chegou vaqueiro rei O meu cavalo amazado, sempre o deprimeiro Eu já perdi as contas dos toros que eu derrumbei Onde tem vaquejada, eu sempre estou no meio A mulherada grita, chegou vaqueiro rei O meu cavalo amazado, sempre o deprimeiro Eu já perdi as contas dos toros que eu derrumbei Rei, rei, eu sou vaqueiro rei Rei, 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 eu sou vaqueiro rei Tá cachivado, eu não morri Agradecer a presença da polícia militar Pra ter segurança na festa aí Agora vamos lá nos peitos da cabrezinha, menino Grava aí tudo do CD Eu tava na balada com meu parceiro Passou uma morena, ela pensou pra mim Tudo perguntou Vai de coragem, eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Passou uma morena, ela pensou pra mim Tudo perguntou Vai de coragem, eu olhei pra ele e respondi assim Mamãe quer mamãe Mamãe quer mamãe, eu mamei foi no speaker Mamãe quer mamãe, eu mamei foi no speaker Imagino uma novinha dançózinha desse jeito Mamãe quer mamãe, eu mamei foi no speaker Imagina uma novinha, tá sozinha, deu um jeito Aí o bicho pega fogo, bebê Eu passei, Valdir Eu tava na balada com meu parceiro Passou uma morena, ela ficou pra mim Tudo perguntou, pai tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Passou uma morena, ela ficou pra mim Tudo perguntou, pai tem coragem Eu olhei pra ele, mas deixa eu ver como é que fala Mamãe que é mamãe, eu mamei com os peitos Imagina uma novinha, tá sozinha, deu um jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei com os peitos Imagina uma morena, tá sozinha, deu um jeito É bom demais, né? A bicha é gostosa Uhul! Esse que nós, esse que nós Mamãe que é meu parceiro Imagina uma novinha, deu um jeito É desse jeito Uhul! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Olha o piricado do rei Olha o piricado do rei Tá todo mundo fazendo o piricado do rei O vei voltou, o vei voltou O vei voltou, tá no meio do salão O vei voltou, o vei voltou O vei voltou, ninguém segura mais não O vei voltou, o vei voltou O vei voltou, tá no meio do salão O vei voltou, o vei voltou O vei voltou, ninguém segura mais não Olha o piricado do rei Olha o piricado do rei Olha o piricado do rei Tá todo mundo fazendo o piricado do rei Vai gordinho, vai gordinho Bora pegar que é nóis, vai Uhul! O mijobrindo O pinicado, pinicado, pinicado O pinicado, pinicado, pinicado No piricado, no piricado, no piricado o piricado do véio e tá todo mundo fazendo o piricado do véio , tá diferente Tá diferente, com a pisadinha Tô envolvendo Com a pisadinha que todo mundo acorrou É o véio e tá cantando com o amor O véio e voltou Tá diferente, com o véio e voltou Tô envolvendo E tá cantando a pisadinha pra você Tá cantando com o amor, gente, assim Olha o piricado do rei Olha o piricado do rei Eu me sou o baldogo, aquele abraço Meu vaqueiro rei Olha o piricado do rei Olha o piricado do rei Olha o piricado do rei Tá todo mundo fazendo o piricado do rei Uh! Tá todo mundo fazendo o piricado do rei Tá todo mundo fazendo o piricado do rei É nóis, pás! Uh! Já vai tudo cedo! Aperta da bota, a camisa é barra barrada Meu chapéu americano Meu cavalo é manga larga Caminhonete é machada Um som ligado no doce Olha nóis aqui de novo É, é a moda do vaqueiro Que gosta de vaquejada Bate amada e forró Até amanhecer o dia Gosto de rabo e saia Esqueça que eu sou casado Se você se apaixonar Eu vou gritar Tchau, brigado! É que nós é vaqueiro O jeito é diferente O perre é mais gostoso A pegada é envolvente É que nós é vaqueiro O jeito é diferente A mulher que não dança Ou é doido ou tá doente Quer participar? Chega, corra, que tá derrubando Chega! Corra, alça, amada! Corra, meu filho! Corra, meu filho! Uh! A alça é a perda, a bota, a manga A camisa é barra barrada Meu chapéu americano Mangalaga, camioneta Rebaixada O som ligado no doze Olha nós aqui de novo Essa é a moda do vaqueiro Que gosta de vaquejada Fica abogada e forró Até amanhecer o dia Gosto de rabo e saia Esqueça que eu sou casado Se você se apaixonar Vou lhe dar Tchau, obrigado! O jeito é diferente O beijo é mais gostoso E a pegada é envolvente É que nós é vaqueiro O jeito é diferente Uma mulher que não gosta Essa é doida Ou é doente Meu parceiro Breno da Serra Tamo junto, tamo junto, tamo junto Calça apertada, bota longa Minha camisa é da randade O meu chapéu americano Meu cavalo é mangalá Com a camioneta Rebaixada O som ligado no doze Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos vaqueiros Que gostam de vaquejada De cavalca de mulher Até amanhecer o dia Gosto de um rabo e saia Não esqueça que eu sou casado Se você se apaixonar Vou gritar É que nós é vaqueiro O jeito é diferente O beijo é mais gostoso E a pegada é envolvente É que nós é vaqueiro O jeito é diferente Uma mulher que não gosta Essa é doida Ou é doente Show! Valeu parceiro! Show o vídeo Farrado Rá! Essa é nossa, menino Essa é uma da de furteira, hein? Uh! Parceiro, puta, aquela braça Embora, parceiro, assim Parceiro, Bruno, briga pela composição, meu rei Uh! Já molou o passado E volta calando A moda agora eu Que estou inventando E eu tenho certeza Que essa moda vai roubar Mulher dentro do meu carro Deixa eu te levar pra lá No meu da estrada Nós vamos conversando Eu vou te agarrando Vou te deixando novo E já estamos aqui Eu não tô viajando E quando nós chegar lá Nós vamos tirar Vamos E vamos E para o motel da liga boa E vamos E vamos E vamos E vamos E para o motel da liga boa E vamos E vamos pro hotel da nega E quando a gente chega lá, nós vamos virar Fabião, carro ou moto é disfarçado E o motel calando A moda agora eu que estou inventando E eu tenho certeza que essa moda vai rompar Mulher entre o meu carro, deixa eu te levantar No meio da estrada, nós vamos conversando Eu vou te agarrando, vou te deixando louco E já estamos pra que eu não dou e agarroja E quando a gente chega lá, nós vamos virar Vamos e vamos pro motel da nega boa E vamos, e vamos pro motel da liga boa E quando chega lá nós vamos virar a rua Vamos, vamos pro motel da liga boa E vamos, e vamos pro motel da liga boa E vamos, e vamos pro motel da liga boa Quando chega lá nós vamos virar a rua Uh! Bora, né, só? Bora, né, só? Uh! E quando chega lá nós vamos virar a rua Solta com o ô, menino! Bota pra rua! Uh! 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 É muita areia pro caminhão do velho É muita areia pro caminhão do velho É muita areia pro caminhão do velho Chama menino! Chama menino! É muita areia pro caminhão do velho 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 Passei do namorado! É muita areia pro caminhão do velho 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 É muita areia pro caminhão É muita areia pro caminhão do velho 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 Vem as minhas caçadas, vem o pedaço de pois Passando a maquejada, eu morria Tudo pode ser na meia, passa na maçada Vem o pedaço de pois, vem o pedaço de pois Comigo assim, ó, 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 ó O candinheiro se apaguei 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 Pegar o sol, pegar o sol Pegar o sol Pegar o sol Pegar o sol Ué, Camille Uh! Ha, ha! Uh! Tem mais rua, tem mais rua Arroz Faz arroz 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 Por aí, por aí, por aí Ela não larga Eu E eu não largo Ela Ela não larga Eu E eu não largo Ela Quando eu chego lá em casa Oh, oh Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Tem que ser Uh! Pisarinho, menino Valeu, gente Teve até a porta Se descanso É que se botou na nariz É a doente, hein? Uh! E eu não lavo ela Quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ei, bebê, você gosta, tá me laçado, viu? Eu vou fazer amor com ela Da boca da minha mulher Só fala que eu não vali nada E hoje vai rolar a briga Quando o rei chegar em casa Depois da briga eu encosto a tela Se eu não bela de vizinha, ela vem me abraçar É sempre Ela não larga ele E eu não lavo ela Ela não larga ele E eu não lavo ela Quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eu não quero nem saber, entendeu? Quero saber se a bicha é gostosa Ela não larga eu E eu não lavo ela Ela não larga eu E eu não lavo ela Só quando eu chego lá em casa Fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Da boca da minha mulher Só fala que eu não vali nada Hoje vai rolar a briga Quando o rei chegar em casa Depois da briga eu encosto a tela Eu chamo ela de vizinha E ela vem me abraçar É sempre assim Ela não larga eu E eu não lavo ela Ela não larga eu E eu não lavo ela E quando eu chego lá em casa Fazer amor com ela Quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela, menino Valeu, gente Então até a próxima, se Deus quiser E quando eu chego lá em casa